Aqui no município de Rolim de Moura, a unidade Sentinela, o atendimento aqui é constante, praticamente de segunda a segunda. A gente vai conversar com a Elisângela Xavier, que é enfermeira aqui no Sentinela, que vai explicar como que tem sido a rotina de atendimento a pacientes com Covid-19, que vêm para cá para fazer exames, enfim. A demanda realmente está muito grande. Nós temos uma demanda muito alta, principalmente na segunda-feira. Infelizmente, a gente ainda não está de segunda a segunda. A gente trabalha de segunda a sábado, independente do feriado. A gente trabalha no feriado também, a gente só realmente não abre no domingo. Então, na segunda-feira é um dia de muito movimento. E especificamente nessa última segunda-feira, segunda-feira dessa semana, a gente teve um problema, um médico teve um problema pessoal, não pôde vir. A gente conseguiu um outro médico, mas que ficou só no período da manhã e à tarde realmente a gente teve uma diminuição nos atendimentos por conta de um médico só. Então, às vezes acontece. É esporádico, não é a nossa rotina. Mesmo assim, a gente ainda tem um movimento muito grande. A gente não consegue atender a todos, infelizmente. Existe um esforço da Secretaria de Saúde para estar ampliando o quadro de profissionais. A gente já começou isso com os profissionais de enfermagem. A gente tem profissionais técnicos e enfermeiros em treinamento para ver se a gente consegue ampliar o atendimento. Mas é de fundamental importância ainda que a população continue com os cuidados. Com a utilização de máscara, saindo de casa só no estritamente necessário, para ir ao comércio, para ir aonde há necessidade. Vai uma pessoa só, não precisa ir a família toda. Quanto menos pessoas circulando, menor a chance do vírus circular. E a gente tem que tentar diminuir a transmissão. Então, a colaboração da população é importantíssima. Para a gente é muito difícil não conseguir atender a demanda toda. É muito complicado. A gente tenta priorizar. Quando a gente não consegue atender a todos, a gente tenta priorizar. Mas é muito difícil. É muito complicado. As equipes estão cansadas. A gente observa nas unidades de saúde, aqui no hospital. O pessoal não para. O transporte desses pacientes graves para as UTIs não para. Então, foi ampliado a equipe de transporte. A gente vê que o pessoal está na estrada. Está fazendo o transporte, está fazendo o seu melhor. Mas a gente precisa também da colaboração da população. Elisângela, por dia, você chegou a atender mais ou menos quantos pacientes aqui? Olha, a nossa média é sempre acima de 100. De 100 pacientes. Entre coleta de exames de laboratório, a coleta do RT-PCR, teste rápido, consultas médicas. E a consulta médica de um paciente de Covid não é uma consulta rápida. É uma consulta que envolve vários aspectos. Então, nós não atendemos menos de 100 pessoas dias. Com uma equipe pequena. Então, o objetivo é que essa equipe seja ampliada para a gente poder atender mais. Elisângela, durante a programação, até surgiu uma pergunta de uma pessoa. Dizendo, ah, eles não estão atendendo as 30 pessoas durante o dia porque acabou os testes rápidos. Isso não aconteceu. De forma alguma. De forma alguma. Em momento nenhum houve diminuição. Existe um cronograma. E, assim, nesse momento a gente não ficou nem um dia sem teste. O que acontece? Muitas vezes o teste precisa de um dia específico para ser colhido. Então, às vezes não está no dia da coleta do exame. E aí o médico agenda para um determinado dia. E aí o que acontece? Se a gente colhe antes, a gente corre o risco do falso negativo. E a pessoa vai estar por aí achando que está negativo e está transmitindo. E uma das coisas que eu acho importante colocar aqui, nós temos uma desistência de pessoas que o médico agenda para a coleta do exame do RT-PCR e a pessoa desiste. Ela não vem. Ela não vem. Até um tempo atrás a gente conseguia fazer a busca ativa, a gente ligava, a gente ia atrás. Agora nós não temos mais pernas para poder fazer essa busca ativa. Então, existem pessoas que vêm, passam pela consulta médica, é agendado o exame para vir colher e a pessoa não vem. Então, isso deixa a gente muito chateado, porque isso acaba tirando a vaga de uma pessoa que precisa, que vai vir, que vai fazer o exame. E essa pessoa vem, consulta, pega a medicação e na hora de colher o exame ela não comparece. Isso realmente preocupa muito.